Então, para compreender melhor o julgamento do Galileu, nós vamos estudar o básico, a essência das ferramentas científicas, matemáticas, os instrumentos científicos utilizados, as ferramentas estatísticas que ainda não eram bem desenvolvidas, mas já eram utilizadas, por exemplo, eles não conheciam que quadrado, nem regressão linear, nem regressão logística e outras formas de regressão, entretanto, eles aplicavam, eles utilizavam um conjunto grande de dados e faziam curvas de regressão nesse conjunto de dados. Não eram as mesmas ferramentas que nós usamos hoje, mas eles já conseguiam fazer esse tipo de modelagem desde a época do Ptolomeu, antes do Ptolomeu, o Hiparco, o Alistar, já faziam isso, o Eudóxon, muito antes deles, no século V, século IV a.C., já se fazia esse tipo de modelagem. Então, nós vamos estudar um pouco essas ferramentas, também alguns conceitos básicos de geometria esférica e, a partir daí, nós vamos conseguir compreender a situação do Galileu sob uma perspectiva científica, que era a maneira como o Kepler enxergava, como o Galileu enxergava, como alguns poucos cientistas da época, o Copérnico um pouco antes deles, o Schneider, Cristóvão Clávios e outros grandes matemáticos contemporâneos do Galileu, que compreendiam os recursos disponíveis até aquele momento e conheciam o histórico de medições, desde a época do Hiparco até a época do Ptolomeu, do Tico Brahe. As melhores medidas que existiam eram do Tico Brahe nessa época e, embora o telescópio já tivesse sido inventado, ele não chegou a ser exaustivamente utilizado até, mais ou menos, o século XVIII. Os mapas astronômicos que prevaleciam ainda eram os ptolomaicos e as medições planetárias do Tico Brahe. Vamos começar, então, analisando os movimentos mais simples e, progressivamente, vamos avançando para os movimentos mais complexos, porque esse tipo de informação a escola transmite de maneira extremamente distorcida e incorreta. Eles sintetizam, não só sintetizam, eles realmente distorcem, eles degradam a informação num nível que fica totalmente não funcional. E não dá para usar essa informação que se recebe na escola e, mesmo em cursos de física, no curso de astronomia, não se aprende o suficiente para que se possa compreender e analisar corretamente essas situações. Tem PhDs em física e em astronomia que não têm noções básicas de observação astronômica. Eles conhecem uma parte razoável das ferramentas teóricas, das ferramentas matemáticas, mas ele não consegue olhar para o céu e fazer deduções básicas. Então, não dá para interpretar essa situação do Galileu sem que se compreenda, sem que se conheça essas ferramentas e tenha um bom domínio dessas ferramentas. Não vai dar para aprofundar muito nisso, senão vai ficar muito extenso, mas vamos, pelo menos, fazer uma introdução dos movimentos do Sol, da Lua e dos planetas. Nos canais de divulgação científica não tem praticamente nada sobre isso e, quando eles tratam do assunto, é de maneira completamente incorreta, com erros absurdos. E na escola também, inclusive na faculdade, não se aprende nada sobre isso. Então, vamos começar pelo movimento do Sol, que é o mais simples. Eu coloquei aqui na localidade de Atenas, em 350 a.C., coloquei 1º de janeiro de 350 a.C., na cidade de Atenas, para que nós possamos ter uma situação muito semelhante ao que os gregos viam. Se mudar um pouco a latitude, para Mileto, para Estágera, para outras regiões, nós vamos ter pequenas modificações em relação ao que nós temos aqui em Atenas, mas, no geral, já dá para ter uma ideia muito boa. Depois, vamos considerar também outras latitudes, mas, no primeiro momento, vamos considerar aqui em Atenas, que é, pelo fato de ser uma latitude relativamente alta, é, inclusive, vantajoso para perceber algumas disparidades entre aquilo que se aprende na escola em canais de divulgação científica e a situação real, o que realmente acontece. Claro que aqui não é situação real, mas é uma simulação muito boa, é uma simulação extremamente acurada, que mostra muito aproximadamente como eles enxergavam diversos astros, questões atmosféricas, todos os fenômenos relevantes para que nós possamos compreender essa situação, são muito bem representados aqui. Eu removi as informações que não são necessárias nesse momento e vou gradualmente acrescentando na tela para que possamos visualizar à medida em que elas forem sendo relevantes para entender a situação. Por exemplo, eu removi linhas, né, as constelações, os nomes de objetos, informações de efemérides, praticamente todas as informações que estavam presentes aqui no canto superior esquerdo, eu removi e também informações visuais, nós vamos acrescentando aos poucos essas informações. Vamos direto ao que interessa, né, vamos falar sobre o movimento do Sol. Aqui está parado, né, às quatro da manhã, aqui nós temos o céu, como ele era visto em Atenas, às quatro da manhã, aqui na altitude de 84 metros, a longitude cerca de 39 graus, eu não me recordo exatamente, cerca de 39 graus e a latitude 39 graus norte e a longitude de 27 graus e meio, mais ou menos. Bom, eu vou movimentar aqui, vou acelerar um pouquinho o movimento. Aqui ele começou a se mover. Essa é a primeira informação que nós precisamos compreender, né. Quando nós olhamos para o céu, aqui nós podemos ver várias estrelas e elas aparentemente estão imóveis. Aqui nós percebemos que o tempo está correndo, né, estão se passando segundos no mesmo ritmo em tempo real, não está acelerado por enquanto. E, embora esteja o tempo passando, nós não percebemos movimento nos objetos, porque é um movimento muito lento, né. Ela, a abóbora celeste, né, o firmamento, leva 23 horas e 56 minutos e 4,09966 segundos para dar uma volta completa. 23, né, 23 horas e 56 minutos, 4 segundos aproximadamente, para dar uma volta completa. Quase 24 horas, um pouco menos de 24 horas. 24 horas é o tempo que leva para o Sol passar duas vezes, né, não exatamente no Zenit, mas seria o meridiano, né, o mesmo meridiano, o tempo transcorrido é 24 horas, né, porque o Sol passa duas vezes no mesmo ponto. E o tempo de revolução, rotação sideral, é esse que eu acabei de comentar. 23 horas e 56 minutos e 4,09966 segundos. Essa duração varia ao longo do tempo, ela não é totalmente constante, né, e essa variação, ela não é também regular, é uma variação que tem oscilações. Tem muitas curvas, né, que tentam representar aproximadamente como são essas variações. Mas, por enquanto, vamos tratar do movimento aqui da abóbora celeste. Aqui a gente se passou um minuto e quase 40 segundos, né, e não percebemos praticamente nenhuma mudança em relação às posições das estrelas. Os planetas, né, que no caso nós temos só Marte, não temos outro planeta visível nesse campo por enquanto. E podemos perceber que não há um movimento perceptível nem de Marte em relação às estrelas e nem das estrelas em relação ao horizonte. Vou acelerar aqui um pouco o processo. Agora podemos perceber que os segundos, né, estão passando mais rápido aqui. E ainda assim, nós não conseguimos perceber praticamente nenhum movimento. Eu vou acelerar mais um pouco. Ó, está bem mais rápido aqui, os segundos passaram bem mais rápido. Agora, cada minuto está passando mais rápido do que passava um segundo. E agora podemos perceber um pouquinho, né, o movimento aqui. Podemos perceber que estão subindo essas estrelas e as que estão aqui estão descendo. E Marte aqui também podemos perceber que ele está se movendo lentamente. Aqui algumas estrelas, né, podemos perceber agora que Vênus, né, apareceu um objeto que não estava presente e apareceu. No caso aqui é Vênus. Está quase na hora agora do nascer do Sol, né. Para essa latitude, para essa data, o Sol vai nascer daqui a pouco. São cinco horas, né, cinco horas e sete minutos. Agora aparecendo Mercúrio, né. Então aqui podemos perceber que as estrelas vão se movendo e que os planetas, eles estão aproximadamente acompanhando as estrelas, né. Vênus, Mercúrio e Marte, eles não estão se movendo entre as estrelas. Nesse ritmo de tempo que nós estamos considerando, nos intervalos que nós estamos considerando, eles permanecem quase fixos em relação às estrelas. E as estrelas também permanecem quase fixas umas em relação às outras, né. Aqui podemos observar essa mancha que é a Via Láctea, né. E daqui a pouco vai nascer o Sol. Não vou acelerar muito para comentar um pouco melhor. Eu estou colocando aqui sem atmosfera. Eu vou colocar com atmosfera. Porque nós percebemos que já começou a clarear. Aqui Marte já sumiu. Vênus vai começar a sumir daqui a pouco. Porque o clarão do Sol, né. O contraste entre o brilho do céu e o brilho de Vênus vai diminuindo à medida em que o Sol vai subindo em relação ao horizonte. Então daqui a pouco o céu vai ficar bem mais claro. Esse tom de azul, né. Esse tom de azul vai ficando progressivamente mais claro. Aqui é um pouco mais violeta, mais laranja, né. E aqui esse tom de azul vai ficando mais próximo do ciano à medida em que o Sol vai subindo. Vou acelerar agora um pouco o processo. Podemos perceber agora o Sol se movendo. A informação que eles tinham era essa. Eles não conseguem, por exemplo, que eu vou remover a atmosfera. Se nós tirarmos a atmosfera, nós conseguimos ver as estrelas, os planetas e o Sol. Nós podemos perceber que o Sol acompanha aproximadamente o mesmo movimento das estrelas e dos planetas. Ao Lugo também, todos eles acompanham aproximadamente o mesmo movimento. Estão quase juntos. Todos estão se movendo quase juntos. Vou acelerar para o Sol. Vou acelerar por aqui. O Sol já nasceu novamente do outro lado. O que podemos perceber novamente? Nasceu Vênus, Mercúrio. Daqui a pouco nasce o Sol de novo. E eles continuam acompanhando quase exatamente todos com o mesmo movimento em relação às estrelas. Mas não é exatamente. Isso nós vamos perceber daqui a pouco. E os gregos eram muito mais difíceis de eles perceberem isso que nós estamos vendo agora. Os gregos não tinham acesso, não tão rapidamente. Por exemplo, aqui nós vamos colocar a atmosfera. Eles não conseguiam perceber a presença dos outros objetos, das estrelas e dos planetas. Um pouco antes do Sol nascer e um pouco depois do Sol se pôr, eles conseguiam perceber. Aqui eu vou reduzir um pouquinho a velocidade. e eu vou avançar até o próximo nascer do Sol. Vou recuar um pouquinho aqui. Aqui nós podemos perceber que um pouco antes do Sol nascer, dá para perceber que os planetas, as estrelas, continuam se movendo e o Sol entra no cenário e acompanha o movimento do Sol e aproximadamente ele segue quase o mesmo ritmo dos outros astros. Então é bastante plausível supor que depois que o Sol se põe ou enquanto o Sol está no céu, esses objetos que não estão visíveis, nós podemos presumir que eles continuam nas mesmas posições. Então vemos, por exemplo, ele está aqui, ele está sumindo, mas nós podemos presumir que ele vai continuar desenvolvendo uma trajetória semelhante à dos outros objetos que estavam fazendo aquele mesmo tipo de curva, embora ele não esteja mais visível. Então essa era uma hipótese, nós não estamos mais enxergando esses objetos, mas é muito plausível supor que eles vão prosseguir com esse movimento. vou agora remover a atmosfera e vou mostrar um outro efeito que é importante. Vou voltar aqui um pouco. Aqui nós já estamos em 3 de janeiro do ano 349 a.C. porque aqui tem que subtrair na vez de 351 a.C. aqui vou voltar para 1º de janeiro vou mostrar primeiro alguns movimentos seguidos do Sol. Eu vou acelerar um pouco o processo. O Sol se põe as estrelas se movem ali o Sol nasce de novo e se põe de novo. Aparentemente, dentro dos limites que nós podemos observar no primeiro momento, ele nasce na mesma posição e ele se põe na mesma posição. Um detalhe que eu acho importante aqui antes de avançar para essa parte que ele aparentemente nasce e se põe na mesma posição porque na verdade não é isso que acontece. Cada vez ele está afastando um pouquinho para a esquerda ele está afastando um pouquinho para cá e está se pondo também um pouquinho para cá. Além disso, ele está nascendo cada dia um pouco mais cedo e um pouco mais para lá. E também cada vez ele está chegando a uma posição um pouco mais alta a posição mais alta dele em relação ao horizonte a cada dia está sendo um pouquinho maior. Mas antes eu vou comentar um outro efeito que é importante eu vou interromper aqui e vamos mostrar de um outro ponto de vista eu vou acrescentar uma informação aqui do Zenit como será que está a gente por enquanto vou mostrar só aqui a posição do Sol ele atravessa aqui o céu vamos mostrar sobre essa perspectiva olha só vou fazer uma pausa aqui no meio-dia aqui está se movendo parei meio-dia e 42 vou subtrair aqui para ficar exatamente vou pausar o fluxo do tempo aqui exatamente meio-dia na escola muitos aprendem talvez alguns aprendam corretamente mas a maioria aprende que ao meio-dia o Sol se encontra no Zenit o Zenit é exatamente o centro a posição mais alta do céu se você subir de todas as direções do céu o Zenit é a posição que representa a posição central da abóbada celeste o Zenit está mais ou menos por aqui eu vou colocar depois uma marquinha mas ele está mais ou menos por aqui e o Sol em nenhum momento inclusive no meio-dia ele não chegou perto do Zenit por que será que isso acontece? isso é porque nós estamos numa latitude aqui em Atenas que acho que é 39 graus eu vou conferir depois exatamente vou colocar a informação correta caso não seja isso mas acho que é mais ou menos 39 graus a latitude de Atenas 39 graus norte e 27 graus leste então em virtude dessa localização em relação à superfície da Terra nós temos o movimento aparente do Sol nesse ponto de vista faz com que o Sol nasça e se ponha não exatamente no leste e não exatamente no oeste e além disso ele não passa pelo Zenit ele vai passar muito mais baixo e ao longo do ano aqui nós vamos avançar agora os meses aqui nós estamos em janeiro vou avançar para fevereiro março abril maio junho de julho nós pensamos que o Sol ao meio-dia em cada um aqui estamos em 11 eu vou colocar em solstício 22 se bem que nessa época o solstício já não era na mesma data nós vamos colocar aqui em 22 de julho seria o solstício de verão na hemisfério norte agora o Sol fica muito mais próximo o Zenit fica mais ou menos por aqui que é o centro da abóbora celeste e o Sol ao meio-dia 0 minuto 0 segundos de 22 de julho de 351 antes de Cristo o Sol ficou muito mais perto do Zenit vamos fazer o movimento dele aqui vou voltar um dia e colocar para ele se mover agora aqui agora nós podemos observar que ele nasce mais próximo ele fica mais tempo no céu ele faz uma trajetória curva e passa bem perto do Zenit e depois que passa o solstício aqui foi o solstício de verão na hemisfério norte depois que passa o solstício ele começa a ter um tempo de permanência cada vez menor eu vou voltar agora novamente aqui vou pausar vou voltar para janeiro um pouco antes do nascer do sol aqui se nós prestarmos atenção na posição em que ele nasce tem umas arvorezinhas de fundo que nós podemos comparar a posição do sol aqui ele está precisamente nessa posição eu vou manter eu vou fixar aqui o tempo vou manter aqui as 6 horas e 56 que foi o horário que ele nasceu aqui um pouquinho depois vamos avançar um pouquinho para ele ficar acima do horizonte e vou avançar agora um dia ele nasceu exatamente nesse ponto vamos avançar agora um dia o horário é o mesmo exatamente 6 horas 59 minutos e 9 segundos vou botar 7 horas para arredondar aqui vou botar 7 horas então no dia 1 de janeiro a 7 horas ele nasceu aqui no dia 2 de janeiro ele nasceu aqui no dia 3 repare eu vou avançando aqui ele vai nascendo cada dia um pouco mais cedo e ao mesmo tempo ele vai nascendo um pouco mais para a esquerda quando eu digo que ele está nascendo mais cedo é porque ele está mais alto no mesmo horário aqui nós estamos todas as vezes considerando 7 horas e a cada dia a 7 horas ele está um pouco mais alto quer dizer ele nasceu antes 6 horas aqui ele já estava aqui em 12 de março ele já estava nascendo a 6 horas porém em 1 de janeiro ele ainda não havia nascido a 6 horas vamos avançar aqui para 7 ele nasceu em torno de 7 horas por que acontece esse efeito porque a terra está inclinada ela tem uma inclinação no eixo axial de cerca de 23 graus 27 minutos 26 graus e 26 minutos antigamente o trópico de câncer e de capricórnio ficava 23 graus 27 minutos e 30 segundos depois se verificou que havia uma variação nessa inclinação e atualmente está cerca de 23,44 que é cerca de 26 graus 26 minutos então essa é a inclinação do eixo axial mais ou menos é uma inclinação assim então para essa latitude de Atenas nunca o Sol chega exatamente ao zênite porque é uma latitude maior do que a inclinação axial do eixo terrestre do eixo de rotação da Terra como consequência em nenhum momento para essa latitude na verdade em nenhum momento em períodos curtos períodos de menos de alguns milhões de anos porque em períodos muito longos de centenas de milhares ou milhões ou dezenas de milhões de anos a inclinação do eixo axial da Terra varia ela não fica em apenas 23 graus e 26 minutos ela aumenta e diminui então em alguns períodos ela pode alcançar mais de 24 graus pode alcançar até um pouco mais de 25 graus em períodos suficientemente longos ela pode alcançar inclinações maiores então em algumas latitudes nas quais o Sol nunca chega ao Zenit em períodos curtos períodos de mil anos 10 mil anos se considerar períodos de 500 mil anos de 1 milhão de 10 milhões de anos pode acontecer que o Sol chegue ao Zenit nessas localidades também mas vamos em princípio considerar só intervalos de poucos milhares de anos de 5 mil de 10 mil anos no máximo 10 mil anos nesses intervalos tem limitações do que nós conseguimos perceber tem fenômenos que só dá para perceber em períodos muito mais longos a precessão dos equinócios por exemplo precisa de alguns milhares de anos porque ela leva 25.800 anos aproximadamente período total então precisa de pelo menos uns 2 mil anos para perceber uma variação sensível que dê para detectar esse efeito a precessão das apciades também então são fenômenos muito demorados e tem outros que demoram mais ainda então vamos considerar só por enquanto os fenômenos que levam poucos milhares que são detectáveis em poucos milhares de anos nós percebemos que o movimento do sol que nós enxergamos em um dia é muito pouca informação quando nós analisamos vários dias começamos a notar detalhes que não eram visíveis em um dia por exemplo nós percebemos que a lua está mudando de posição vou dar um close na lua para que nós possamos perceber melhor pegar uma lua cheia pegar meia noite e uma lua cheia vamos ver aqui o cenário de fundo não sei se é uma lua pode ser uma lua localizar a lua bom nós temos aqui a lua se nós observarmos durante alguns minutos vou passar aqui alguns minutos nós percebemos que a lua se move em relação às estrelas além do movimento nós percebemos que ela se move junto com as estrelas se nós colocarmos aqui por exemplo a lua está aqui se nós passarmos aqui o movimento das horas a lua está se movendo junto com as estrelas mas além desse movimento junto com as estrelas deixa eu colocar aqui além desse movimento da lua que acompanha aproximadamente o movimento das estrelas ela também está se movendo entre as estrelas para que nós possamos perceber o movimento da lua entre as estrelas nós temos que dar um zoom e nós percebemos aqui que em questão de alguns minutos ela já está passando na frente de algumas estrelas mas está se movendo aqui claramente entre as estrelas e esse efeito é observado também entre os planetas e entre o Sol quando nós consideramos as estrelas umas em relação às outras elas não se movem umas em relação às outras por exemplo aqui se nós considerarmos vamos pegar aqui fixar uma estrela pegar Sirius vamos fixar aqui em Sirius e vamos avançar deixa eu pausar aqui vamos avançar aqui alguns anos essa tremidinha é porque como tem os anos de sexto no calendário então a cada três anos vai para um lado depois um ano vai para o outro depois eu vou mostrar esse movimento com o Sol então esse movimento não é um movimento das estrelas elas estão umas em relação às outras não estão se movendo vamos ver se eu tenho uma opção aqui de pelo dia Juliano podia colocar pelo dia Juliano não vai ter que ser por ano vamos ver aqui pelo ano mesmo nós percebemos aqui que Sirius em relação deixa eu colocar isso aqui que acho que resolve esse problema ele não se move se a estrela Sirius que nós estamos passando os anos e Sirius não está se movendo em relação às outras estrelas estamos passando muitos anos aqui e as estrelas continuam fixas umas em relação às outras deixa eu ver se tem algum planeta que fica visível por aqui porque aí dá para notar o movimento dos planetas Júpiter por exemplo Júpiter e Marte eles mudaram bastante de posição se eu colocar alguns meses eles já mudam de posição Marte e Júpiter vou colocar ao longo dos dias então a Lua está se movendo muito rápido Marte está se movendo relativamente rápido Mercúrio o Sol também e as estrelas permanecem umas em relação às outras sem se mover eu estou passando aqui os dias ao longo dos dias percebemos o movimento dos planetas do Sol e da Lua a Lua já passou várias vezes ela saiu e voltou várias vezes e as estrelas não se movem elas permanecem aproximadamente fixas dentro dos limites do que se conseguia medir naquela época elas ficavam fixas umas em relação às outras foi só no século XIX com telescópios com altíssima precisão acompanhados com micrômetros que se conseguia medir se passou a conseguir medir depois com interferometria se passou a conseguir medir os movimentos próprios das estrelas e depois por efeito dumper se mede efeito de velocidade radial e a velocidade transversal é medida com interferômetros atualmente e antigamente era medida inicialmente com micrômetros e antes dos micrômetros com o que se tinha que eram telescópios é olho nu e quando se media olho nu tinha o sextante tinha o quadrante que são instrumentos para medir diferenças angulares é tipo de um transferidor grande que você aponta na direção do objeto com o olho mesmo já que não havia telescópios até o século XVII e usavam aquilo para determinar aproximadamente a posição do objeto em relação à altitude do horizonte e o azimuth é dos pontos cardeais norte, sul, leste e oeste eles não conheciam a deriva dos continentes também os pontos cardeais estão mudando porque os continentes estão se movendo a terra que nós estamos aqui está se deslocando as placas tectônicas estão se deslocando então os pontos cardeais para um observador supostamente fixo em relação a si mesmo ele não está fixo em relação às coordenadas geográficas do planeta então ele está se movendo em relação ao eixo de rotação em relação aos polos magnéticos ele está se movendo em relação a outras estruturas do planeta depende de qual referencial você considera como inercial como estático nós estamos nos movendo porque as próprias placas tectônicas estão se movendo mas é um movimento muito pequeno em poucos milhões de anos quase não dá para notar então em princípio nós vamos considerar esse efeito vamos considerar que os pontos cardeais são fixos então mantendo os pontos fixos norte, sul, leste e oeste as estrelas mesmo dando um zoom nós não percebemos aqui estamos passando os anos aqui vou acelerar o processo aqui eu vou colocar 100 anos para frente em 100 anos aí nós percebemos o movimento próprio de Sirius olha só em 100 anos com um zoom muito grande demos um zoom aqui gigantesco se eu colocasse pequeno não daria para notar vou colocar aqui a constelação de Cão Maior aqui a constelação do Cão Maior de Sirius se nós passarmos esses 100 anos aqui dessa maneira não percebemos o movimento da precessão dos equinócios mas não o movimento das estrelas entre si umas em relação às outras aqui todas se moveram juntas se eu passar aqui para mil todas se moveram juntas agora se nós dermos um zoom fixar em Sirius esse movimento de giro também é precessão dos equinócios não é o movimento próprio de Sirius agora se dermos um zoom bem grande em Sirius aqui é a constelação do Cão Maior essa aqui é uma constelação que ocupa uma área relativamente grande deixa eu colocar a Lua aqui perto vamos ver quando é que a Lua passa perto daqui para ter uma noção o tamanho do Sol em relação a essa constelação aqui está a Lua então aqui temos uma proporção uma proporção correta do tamanho da Lua em relação a Lua está nesse tamanho aqui e aqui é a constelação do Cão Maior então nós percebemos que para dar esse zoom começamos a enxergar objetos aqui muito tenos quando damos um zoom bem grande aí nós percebemos que no intervalo opa que no intervalo de centenas ou de milhares de anos existe um movimento das estrelas elas se movem umas em relação às outras só que isso para ser percebido precisa transcorrer centenas ou milhares de anos e precisa também de uma ampliação muito grande para que se tenha sensibilidade suficiente na medida para perceber essa variação na posição das estrelas umas em relação às outras e os egípcios mesopotâmios os chineses eles não tinham telescópio eles tinham registros de milhares de anos mas que não eram sistemáticos e nem muito precisos os registros muito precisos começaram com o Hiparco cerca de 150 antes de Cristo 140 130 antes de Cristo foi quando o Hiparco começou a fazer as primeiras cartas celestes haviam já anteriores mas eram bem menos detalhadas o Hiparco registrou mais de 800 estrelas algumas fontes citam mais de mil estrelas então o Hiparco criou o primeiro catálogo sistemático meticuloso e relativamente grande com muitas estrelas e a partir daí ele se constatou que não havia um movimento perceptível desde Hiparco em 130 120 antes de Cristo até a época de Copérnico em 1500 depois de Cristo ainda não se conseguia medir variações nas posições das estrelas elas permaneciam aproximadamente fixas umas em relação às outras dentro dos limites do que se podia medir então elas estavam se movendo umas em relação às outras mas não se conseguia medir esse efeito a Lua é muito fácil de perceber o movimento esse é outro ponto nós temos o movimento diurno que é esse movimento que ao longo dos minutos e dos segundos vamos colocar aqui novamente o cenário de fundo remover isso aqui então nós temos esse movimento aparente aqui está bem acelerado está passando um minuto mais rápido do que um segundo vamos passar um pouco mais lento temos esse movimento aparente das estrelas que todos os objetos que estão no céu os planetas o sol a lua eles aproximadamente acompanham esse movimento e temos o movimento individual desses objetos em relação às estrelas temos também o movimento das estrelas umas em relação às outras mas não se conhecia isso isso só foi conhecido só no século XIX até a época do Galileu não se conhecia isso então vamos tratar como se as estrelas fossem fixas vamos chamar de estrelas fixas que era o termo que eles usavam na época já o movimento da lua é muito fácil de perceber de um dia para o outro então não confundir vamos separar esse movimento o movimento diurno é o movimento que tem as estrelas e todos os objetos que acompanham esse movimento das estrelas no período de 24 horas então aqui vamos colocar acelerar esse movimento nós vemos aqui vamos colocar em janeiro que é mais fazer uma pausa aqui eu vim para 2024 vamos voltar para 350 a.C. em janeiro muito bem vamos avançar então nós vemos esse movimento do sol nascendo do sol se pondo e vários outros objetos as estrelas acompanham todas elas em conjunto elas se movem aproximadamente juntas nesse mesmo movimento de nascer e se pôr nascer e se pôr nascer e se pôr todos os dias esse é um movimento diurno que leva aproximadamente 24 horas e que todos fazem quase juntos todos os objetos celestes acompanham exceto as nuvens e aí já tem uma distinção que o Aristóteles fazia da esfera supralunar e a esfera sublunar porque ele fazia essa classificação porque sublunar são as nuvens os fenômenos atmosféricos você tem os raios os relâmpagos você tem os pássaros você tem meteoros então você tem os fenômenos sublunares que estão abaixo da lua e que eles não acompanham esse movimento diurno se você olhar para as nuvens você vê que elas se movem movimentos aleatórios elas não vão necessariamente acompanhando esse movimento não tem essa regularidade que tem movimento diurno e também não tem essa duração de 24 horas as nuvens podem levar 15 minutos 40 minutos para atravessar o céu de um lado para o outro você pode ter uma unha venda de assim outra venda de assim elas se cruzam podem ter movimentos perpendiculares opostos já as estrelas o que está nas esferas supralunares da lua para cima acompanham o movimento das estrelas eles se movem lentamente entre as estrelas e eles acompanham o movimento de 24 horas que tudo que está nessa abóbora celeste em 24 horas dá um giro completo em torno da terra na verdade é um pouco menos 24 horas 56 minutos 4 segundos e 0,9966 milionésimos então temos na verdade 0,9966 segundo ou 99.660 milionésimos segundo então todos os objetos fazem esse movimento aproximadamente nesse período além de todos fazerem esse movimento nesse período cada um deles tem um movimento próprio e levou um tempo da pré-história até eles começarem a perceber que havia esses movimentos próprios porque no começo eles não faziam registro eles observavam o sol via que tinha dia e noite a primeira coisa que os nossos ancestrais perceberam era dia e noite o sol nascia e se punha depois perceberam claro que existia a lua que existiam as estrelas mas não chegaram a perceber os movimentos diferenciados que existiam entre esses objetos depois perceberam que as estrelas que eram visíveis em algumas épocas do ano elas não eram visíveis não havia calendário ainda também eram visíveis em uma época do ano não eram visíveis em outras épocas e depois de um certo tempo voltavam a ser as mesmas estrelas visíveis de novo e eles começaram a fazer registros as constelações foram usadas para padronizar agrupamentos de estrelas que facilitassem a comparação para verificar porque eles veiam que as estrelas sumiam e depois elas nasciam de novo e como passaram o tempo terão sumindo e aparecendo outras e eles ficaram na dúvida será que as mesmas estrelas voltam a aparecer depois de um certo tempo ou será que elas somem e não voltam nunca mais e quando elas voltam será que elas voltam nas mesmas posições ou elas voltam em posições diferentes então eles tinham muitas especulações em relação a isso e a partir daí eles começaram a estudar os movimentos e foram descobrindo e tem muita coisa eu vou pular uma grande parte dessa história porque é muito extensa e vou passar para os movimentos do Sol e da Lua vou passar para o da Lua que eu já falei bastante sobre o Sol e aqui sobre a Lua que nós podemos observar é que ela se move muito mais rápido que o Sol em relação às estrelas o movimento que todos eles fazem juntos é 24 horas para quase todos não tem uma variação significativa a Lua é um pouco menos é 24 horas e 50 minutos mais ou menos e os outros objetos levam um pouco mais de tempo também um pouco mais de 24 horas o Sol leva quase exatamente 24 horas e as estrelas levam 23 horas e 56 minutos no caso da Lua como ela tem uma sincronia mais diferente ela não está tão sincronizada com o movimento das estrelas quanto os outros objetos porque os outros objetos por exemplo o Sol a cada 365 dias ele volta a mesma posição em relação às estrelas Júpiter ele leva mais ou menos 11.86 anos 4.332,589 dias isso depende na verdade dos períodos que você considera se você pega porque não são fixos esses períodos eles variam também mas vamos em princípio tratar como aproximadamente fixos vamos tratar aproximados esses períodos Júpiter leva aproximadamente 12 anos Marte leva aproximadamente 687 dias Vênus 224,7 dias Mercúrio 88 dias a Terra 365 o Sol 365 dias a Lua 27 dias que não é o mesmo período que levam as fases da Lua as fases da Lua levam mais ou menos 29,530588 dias e o período de revolução da Lua é 27,32166 dias então um é 27 outro é 29,5 aproximadamente não são iguais os períodos o tempo que leva para a Lua dar uma volta e voltar na mesma posição não é o mesmo tempo que leva para ela sair de uma Lua cheia passar por todas as fases e retornar até a Lua cheia o período que leva de uma Lua cheia até a próxima de uma Lua nova até a próxima é o período sinódico que é de 29,53 dias e o período que leva para a Lua sair de um ponto em relação às estrelas e voltar aproximadamente no mesmo ponto na mesma ascensão reta em relação às estrelas é de 27,32 dias então são períodos diferentes isso acontece justamente porque o Sol em relação à Terra também está se movendo em relação à Terra se você pega a Terra como referencial o Sol está se movendo em relação à Terra então a Lua está se movendo em relação à Terra e também em relação ao Sol isso faz com que a iluminação do Sol sobre a Lua vai mudando e não muda no mesmo ritmo porque o Sol está se movendo então quando a Lua volta na mesma posição o Sol não está na mesma posição que ele estava antes o Sol está numa outra posição e quando ela volta novamente ele já está numa outra posição e assim sucessivamente então se você fizer o cálculo do período sinódico para um período de 365.256 dias que é o período de revolução da Terra em torno do Sol e o período de revolução da Lua em torno da Terra você encontra o período sinódico que é o tempo que leva para sair de uma fase e retornar novamente à mesma fase aproximadamente porque as órbitas não são exatamente circulares e também não são as velocidades não são uniformes então não é exatamente fixo esses períodos também não são fixos e as próprias posições do perigeu e do apogeu também não são fixas então tem um monte de complicações nós vamos também simplificar essa parte senão nós vamos conseguir finalizar essa história toda vamos tratar então aqui do movimento da Lua vamos localizar aqui a Lua vamos remover o cenário de fundo para facilitar a percepção desse movimento vamos dar um zoom aqui na Lua e aqui se nós avançarmos um dia se avançarmos um mês ela vai voltar quase para a mesma fase deixa eu fixar aqui na Lua que ela não está fixada fixar na Lua ela vai estar quase na mesma fase a fração iluminada é quase igual ela está um pouco mais iluminada porque o período não é exatamente de 30 dias então tem essa pequena variação como a situação aqui por fevereiro janeiro eu tinha 31 e fevereiro tinha 28 então teve essa flutuação um pouco maior por 21 quando eu estava aqui em janeiro passamos um mês ele somou 31 e depois aqui ele somou 28 então recuou um pouco a fase da Lua no caso de março tem 31 de novo agora de março de abril para maio ele vai ficar quase igual porque a variação é quase 30 dias para 29 e meio então a variação que nós temos aqui é menor eu vou tirar esse aqui para ele ficar mais fixo então aqui percebemos que não tem uma grande variação tem na verdade pela libração tem algumas variações aqui do ângulo na verdade mas em relação a essa mudança de fase nós passamos aqui ao longo das horas nós não conseguimos perceber muito bem mas se dermos um zoom bem grande aqui ao longo das horas já podemos perceber aqui no caso deixa eu fixar ao longo das horas a parte que está escura já dá para perceber uma mudança aqui 14 horas aqui avançando em algumas horas já percebemos que a face iluminada vai mudando além disso nós percebemos que o tamanho aparente da lua ele aumenta e diminui vou colocar aqui acelerado vai perceber o melhor esse efeito deixa eu reduzir nós percebemos que ela varia a iluminação o cenário de fundo e o tamanho aparente ela está constantemente aumentando e diminuindo esse aumento e diminuição obviamente não é porque a lua está inchando e diminuindo existe uma variação em função da temperatura quando nós estamos no periélio e no afélio ela se aproxima mais do sol e se afasta e tem uma dilatação térmica mas é muito pequena essa variação que nós observamos é por causa da proximidade quando ela está no perigeu que é o ponto mais próximo da terra ela fica maior do nosso ponto de vista se eu aproximar minha mão e afastar da câmera o tamanho aparente da minha mão vai variar em função da distância mesmo que eu varie pouco se a variação for pequena então vai ter uma variação pequena no tamanho aparente da minha mão quanto maior for a variação na distância mais próxima e mais afastada maior vai ser a variação no tamanho relativo então a lua tem uma variação no tamanho e esse é um dos problemas que nós vamos comentar depois em relação ao modelo de Ptolomeu porque ele tem uma expectativa de variação de tamanho o modelo de Ptolomeu presume uma variação de tamanho que é inconsistente com a observação isso é uma questão grave o Copérnico aponta isso como sendo um problema grave e de fato é o Copérnico chega a considerar a possibilidade de que a própria lua que ela tem uma variação intrínseca no tamanho uma variação inerente à própria lua além da variação em função da distância ele chega a considerar que talvez para salvar o modelo de Ptolomeu seria possível que a lua inchasse e encolhesse inchasse e encolhesse porém seria uma coincidência muito grande que esse inchaço e encolhimento da lua coincidisse aproximadamente com as posições de Apsíades e presumivelmente eles tratam como essa variação ocorrendo em função da a questão é o tamanho aparente da lua varia mais ou menos 11% um pouco mais de 11% no modelo de Copérnico varia 8% no modelo de Ptolomeu varia 92% e o Copérnico considera que para ter essa variação de 92% porque nós percebemos que não tem uma variação no tamanho da lua de 92% temos uma variação no tamanho que é mais ou menos uns 10% entre o maior tamanho que ela alcança e o menor tamanho que ela alcança essa flutuação entre o máximo e o mínimo é de aproximadamente uns 10% no modelo de Copérnico essa variação era de 8% o que nós conhecemos hoje é que um pouco mais de 11% então é bem razoável no modelo de Copérnico o de Ptolomeu essa variação é de 92% o Copérnico considerou que para ter essa variação de 92% seria necessário o que? ela se afastasse e se aproximasse em função das apicídeas e que além desse afastamento e aproximação ela tivesse também uma flutuação do tamanho intrínseco que compensasse e exacerbasse esse movimento de aproximar e afastar então ela teria um movimento desse tipo e outro desse tipo ela tem uma variação no tamanho e também de aproximação e afastamento e teria que ser uma coincidência muito grande para que esse movimento de inflar e desinflar coincidisse se ele fosse sincronizado com esse movimento de afastar e aproximar então eles começam a ter problemas de o que se chama de sintonia fina em ciência seria uma coincidência muito grande para que fosse só coincidência então provavelmente não é correto que a lua para a lua compensar essas para que ela compensar as variações na proximidade e no afastamento de uma maneira de uma maneira que justificasse esse inflamento essa inflação e desinflação precisaria ocorrer dessa maneira e tem uma falha na argumentação do Copérnico que ele não percebeu que era importante que é se ela tivesse se inflando e desinflando para compensar porque se eu vou aproximando ela está grande e ela vai aproximando mas ela vai diminuindo e depois quando ela afasta ela aumenta de novo então à medida em que ela aproxime e afasta se ela compensasse precisamente o afastamento e aproximação se ela compensasse com essa inflação e desinflação se isso fosse compensado precisamente teria um outro problema que seria da paralaxe porque você pode compensar o tamanho aparente por esse argumento mas a paralaxe que você mede quando ela está próxima e quando ela está distante você não tem como compensar com essa inflação e desinflação e com nenhum outro processo então as medidas de paralaxe deveriam detectar se o modelo de Ptolomeu estivesse correto as medidas de paralaxe deveriam determinar que a distância da Terra-Lua deveria variar em 92% 92% para mais e para menos 92% para mais entre a distância mínima e a máxima a máxima deveria ser 92% maior do que a distância mínima e não tem essa diferença de paralaxe o Tico Brahe já havia verificado isso ele media com uma precisão muito grande com um erro menor que 2% então ele conseguia determinar muito bem a variação na distância da Lua entre o perigil e o apogeu entre o maior tamanho da Lua e o menor tamanho da Lua e independentemente do tamanho da Lua das posições diferentes da Lua ele havia detectado ele havia constatado que a variação na distância da Lua era de mais ou menos uns 10% 5,5% para mais e 5,5% para menos não havia uma variação na distância além da variação no tamanho não havia uma variação na distância então essa variação observada no tamanho quando nós comparamos com a variação na distância nós verificamos que elas coincidem portanto toda a variação ou pelo menos dentro dos limites do que era medido toda a variação observada no tamanho aparente da Lua ela é explicada pela variação na distância da Lua e não por uma inflação e uma desinflação então isso já refuta o modelo de Ptolomeu o Copérnico não pensou nisso nem o Galileu nem o Kepler nem o que estou sugerindo essa refutação agora mas eles não consideraram esse ponto mas isso já refuta o modelo de Ptolomeu porque você não tem uma variação que possa ser explicada por uma mudança intrínseca no próprio objeto porque tem a variação da distância que é medida por paralaxe e essa variação da distância coincide precisamente com a variação do tamanho o tamanho da Lua varia inversamente em função da distância então eles não consideraram esse ponto e aí já está refutado o modelo de Ptolomeu embora o Copérnico não tenha encontrado esse argumento ele considerou essa possibilidade como improvável que não é um argumento muito sólido ele considerou improvável que houvesse uma inflação e desinflação dos objetos bom fiz a pausa ele saiu da Lua está muito rápido vou fixar voltar para 351 antes de Cristo localizar a Lua novamente fixar a Lua fixou o ponto que estava fixar a Lua tenho que primeiro clicar na Lua fixar a Lua pronto então esse fenômeno aqui eu vou passar um pouco mais devagar para ver o movimento da Lua em relação às estrelas aqui nós temos deixa eu colocar em uma fase melhor então nós temos aqui a Lua se movendo em questão de poucos minutos que nós percebemos o ritmo do tempo em poucos minutos nós notamos o movimento da Lua em relação às estrelas tem um vídeo que eu vou até colocar da ocultação de Marte pela Lua que a Lua passou em frente a Marte e esse processo entre Marte começar a desaparecer atrás da Lua até terminar a desaparecer durou poucos segundos então é um processo muito rápido assim como essas estrelas que ela está passando na frente agora vou até colocar essa ocultação de Marte pela Lua depois eu vou colocar eu coloco o vídeo depois dessa ocultação mas aqui vou colocar um pouco mais lento para eu vou dar um zoom um pouco maior então essa estrelinha aqui vai começar a sumir daqui a pouco vai sumir aquela outra esse movimento os antigos conheciam relativamente bem eu digo relativamente bem porque ele não é cíclico assim como o movimento do Sol também não é exatamente cíclico e principalmente dos planetas não é cíclico então é muito difícil fazer as previsões e calcular quais são esses movimentos porque eles não se repetem e voltam exatamente na posição original eu vou passar daqui a pouco para os planetas eu vou passar o da Lua primeiro que já dá para observar esse efeito dos planetas ele é mais marcante ainda conforme nós percebemos é que ela ocultou algumas estrelas e vamos agora colocar um rastro na Lua então vamos lá vamos lá vai voir Pronto, vamos então agora deixar um rastro, vamos deixar um rastro nos cinco objetos que foram registrados, cinco objetos que foram clicados, que podemos analisar melhor essa situação. O que ela está fazendo? Vamos deixar um rastro firme. O que ela está colocando cada fragmento? Eu queria colocar as contínuas, permanentes. Vamos abrir órbitas. Talvez seja porque está usando... Bom, aqui nós podemos observar que tem essa linha vermelha que representa a órbita da Lua. E aqui é um movimento real aparente da Lua. Então, à medida que ela vai se movendo, ela vai tendo essa oscilação, porque ela está gerando em torno da Terra e também, junto com a Terra, ela está gerando em torno do Sol. E esse movimento, na verdade, o motivo desse movimento tem outros fatores. Por exemplo, em parte pela excentricidade orbital. Aqui, o que nós precisamos fazer, aqui nós vamos colocar o movimento da Lua chegando do outro lado. Ela vai dar a volta até chegar no ponto de partida, que é aproximadamente aqui. E aqui, se nós dermos um zoom, vou reduzir aqui a velocidade, ela não chega exatamente no mesmo ponto onde ela estava. Dá para notar aqui que ela saiu inicialmente daqui e agora ela passou por um caminho ligeiramente diferente. Aqui ela está passando agora por baixo, está vendo? Isso acontece porque não há sincronia entre os períodos, porque não há sincronia entre as inclinações das órbitas, os períodos. O período draponítico da Lua, que é quando ela passa o plano orbital e volta para o mesmo plano orbital, é 27,21 dias. O período anomalístico, que é de um perigeu até o próximo perigeu, é 27,55 dias. O período seria equivalente ao tropical, de inclinação, é de 27,321,58 dias. E o sideral, 27,321,66 dias. Então, esses são quase iguais, mas tem uma sutil diferença. Mas são diferentes todos entre si. Então, faz com que quando ela retorne, depois de completado uma órbita, e ela volta para a posição inicial, não é exatamente a posição inicial. É só aproximadamente, que nós percebemos que ela estava aproximadamente na mesma posição. e continua seguindo uma trajetória diferente da anterior. Se nós repetirmos isso várias vezes, vou colocar para repetir muitos ciclos, dá para notar que ela vai formando várias linhas diferentes. Ela não passa nas mesmas posições. Nós percebemos aqui que ela vai cada vez passando para uma posição diferente, inclusive algumas vezes em posições bastante diferentes. Quando tem aqueles fenômenos de superluas, aqueles eventos, são justamente porque ela passa muito mais próxima da Terra do que o normal, e às vezes muito mais longe do que o normal. Embora ela tenha uma excentricidade orbital de 0,0549, às vezes chega a 0,074. Então, ela aumenta a excentricidade orbital e diminui também em diferentes períodos. E outras oscilações também, na inclinação orbital. Então, tem vários parâmetros que modificam, que eles não são constantes. Em função disso, nós temos esse tipo de comportamento. Então, a órbita da Lua nós já percebemos que não é tão simples. A órbita do Sol, a órbita aparente do Sol em torno da Terra, também não é simples. Eu vou agora interromper o da Lua e colocar o do Sol. Vou fixar o Sol aqui. E agora, vamos considerar o movimento do Sol. Como nós tínhamos colocado uma opção para preservar a Lua, ela está mantendo também o movimento da Lua. Eu vou remover essa opção. Eu quero que apareça só a do Sol agora. Aqui. Só o último objeto. Então, só o Sol que vai ser visível. Essa é a trajetória do Sol. E aqui nós podemos observar que quando ele retorna ao ponto de origem, também não é exatamente, se nós dermos um zoom, o ponto de origem não é exatamente o mesmo. Ele retorna quase ao mesmo ponto. A similaridade que tem no movimento do Sol em períodos subsequentes é maior do que a similaridade que tem na órbita da Lua. A Lua retorna a uma posição próxima da original, mas não é exatamente a mesma. O Sol tem um fenômeno parecido, só que ele volta em uma posição mais semelhante à original. E aí tem a questão do horário. O horário em que ele volta na posição não é o mesmo horário em que ele se encontrava no ano anterior naquela posição. Então, vou colocar aqui, por exemplo, vou colocar em relação algumas estrelas de fundo. 350 a.C., 351, janeiro, janeiro. Vou colocar o Sol aqui. Sei lá, vamos localizar o Sol. Escolher alguma estrela brilhante. Acabou essa estrela aqui, né? É melhor voltar para trás, pegar uma estrela que ele passa próximo, mas que ele não passa por cima dela. Então, aqui tem o Mid Capricórnio, né? Não sei se é o Y ou o Mi. Acho que é o Y. O Y de Capricórnio. Aqui, então, 10 horas. Vamos manter fixo o horário? Vou fixar o tempo. Manter fixo o horário. Então, o Mi de Capricórnio está nessa posição, nesse horário, nessa data. Se for para o ano seguinte, vamos avançar um ano aqui, a estrela não está na mesma posição, né? Nós avançamos exatamente um ano. Mesma data, mesmo horário, hora, minuto e segundo, né? Mesmo dia e mês. O Sol não voltou exatamente na mesma posição. Se for mais um ano, novamente, né? Ele empurrou um pouco para lá. Deixa eu voltar para o 340... Esse aqui. Isso. Ó. Avançou um ano, a estrela veio um pouco para cá. Mais um ano, ela veio mais um pouco. Mais um ano, ela veio mais um pouco. Mais um ano, agora ela voltou. É o ano bissexto, né? Então, isso acontece porque o ano não tem 365 dias, exatamente. Ele tem 365.25. Na verdade, é 365.256360510044. Na verdade, é 35.256363004 dias, aproximadamente. Isso é o ano sideral, né? Que representa a posição do Sol em relação às estrelas de fundo. Então, esse é o tempo que leva para ele sair de uma posição e retornar à mesma posição anterior. E como nós podemos observar, se passar quatro anos, como é quase 0.25, a cada quatro anos, ele fica um dia para trás. E aí, você tem o ano bissexto, que tem 366 dias, ele compensa aquele um dia para trás. Então, o calendário corrige aqui, né? Se não houvesse um calendário, se fosse a passagem de dias, né? Em vez de somar um ano, ele somasse todas as vezes 365 dias, aí ia ficando cada vez mais distante, né? Essa estrela Y de Capricórnio, a cada ano que somasse, né? Começamos aqui em menos 351. Somou um ano, ela veio para cá. Somou mais um ano, veio mais para cá. Mais um ano, veio mais para cá. Se somar mais um ano, ela virar mais para cá. Ela não vai recuar. Porém, quando soma mais um ano, ela está subtraindo um dia. Porque agora foi 366 dias. Então, nesse movimento, quando somar mais um ano aqui, ela voltou quase para a posição original. Não é exatamente a posição original, né? Se nós somarmos aqui, se colocar aqui 52, nós percebemos que não é a mesma posição que estava. Vou botar novamente aqui 48. teve uma pequena mudança. Porque não é exatamente 365.25. É .256, 363, 004, etc. Então, esses movimentos não se repetem exatamente, não só na longitude aparente, porque nós estamos vivendo uma seção reta do Sol, mas também na latitude, né? Seria a declinação. Ele fica também um pouco mais para cima e um pouco mais para baixo. É uma flutuação muito mais sutil nesse sentido também. Os gregos, eles não conheciam ainda essa variação na posição do Sol em relação às estrelas, mas eles conheciam a precessão dos equinócios, que é outra coisa, um período diferente também. É 365.242, 1,963 dias, mais ou menos, né? 365 dias, 5 horas, 48 minutos, 45.51 segundos, se considerar o ano de 1980, eu acho. Tem um ano que é de referência que tem esse período. E tem o ano de referência de 1900, que foi 365.242,198,781, né? Tem mais umas decimais aí. E tem uma variação também nesse período. O importante é que ele não é igual ao período de Revolução Sideral, o período que leva, em relação à inclinação do eixo axial da Terra, não é o mesmo que leva para o Sol passar duas vezes consecutivas pelo mesmo fundo de estrelas fixas, né? Esse, eles não conheciam, os gregos não conheciam essa variação, porque é muito difícil você observar precisamente a posição do Sol. Não dá para você observar o Sol porque ele é fusca. Aqui nós estamos conseguindo porque está sem atmosfera. Se colocar aqui a atmosfera, o fusca tudo em volta. Então, não dá para observar. Então, os gregos conseguiam, eles não conseguiam, porque a atmosfera fuscava. E eles não conseguiam medir essa posição com precisão. Mas eles conseguiam medir a declinação da posição do Sol em relação ao cenário de fundo. Essa declinação é justamente essa questão de quanto o Sol fica acima ou abaixo do horizonte, né? Vamos colocar aqui, colocar o Zenit. Vamos colocar aqui o movimento. Nós já passamos o movimento aparente do Sol em relação... Deixa eu colocar aqui um cenário de fundo. Então, essa variação, né? Se nós mantivermos aqui fixo o horário e o dia avançarmos os meses, né? Opa! Fixar o Sol. E aqui... Deixa eu deixar assim. Então, dezembro, janeiro, fevereiro, março, né? Até junho, julho... Julho é quando o Sol fica mais próximo do Zenit. Já vimos isso. Se fosse uma outra latitude, vamos colocar agora a nossa latitude aqui. Agora já não é o que os gregos observam, né? Vamos modificar aqui. Ó, a latitude da Grécia, então, é mais ou menos trinta e oito. Eu falei trinta e nove, né? Na verdade, trinta e oito graus, a longitude estava correta. Vinte e três graus, mais ou menos, vinte e três graus e meio oeste. Vamos colocar a minha localidade aqui, que é vinte e dois. Aqui é sul, né? Então, menos vinte e dois ponto noventa e cinco, mais ou menos. E aqui é oeste, né? Então, é menos também quarenta e seis vírgula oito. A minha altitude, quinhentos e cinquenta e oito metros. Não sei se tem aqui na busca, casa. Casa Pinda, tá aqui. Então, tem aqui, vinte e dois ponto noventa e quatro, quarenta e cinco ponto quarenta e oito, né? Quarenta e cinco, quarenta e oito metros de altitude. Entrando agora aqui, nós percebemos que no solstício de verão no hemisfério sul, vamos colocar agora nossa data atual. No solstício de verão no hemisfério sul, agora sim, né? O sol vai passar muito perto do zenith, porque a nossa latitude possibilita isso. Deixa eu colocar, acrescentar aqui o zenith. Zenith. Informações. Zenith. Zenith. Então, esse ponto verde é exatamente o centro do céu. O meio do céu é representado por esse pontinho verde e o sol, se nós analisarmos aqui, ele passa precisamente por essa posição. Quase exatamente, né? Ele praticamente, ele não chega a encobrir essa posição, mas ele passa muito perto. E isso acontece justamente porque nós estamos numa latitude menor do que o eixo de inclinação da Terra e próximos ao solstício de verão no hemisfério sul, né? Então, aqui, vinte e um de dezembro. Vamos colocar agora vinte e dois de dezembro. Ó, a posição mudou um pouco. Vinte e dois de dezembro. Ainda assim, ele não passou exatamente em cima, né? Vinte e três de dezembro também não. Vinte e quatro de dezembro, né? E aí, aqui, agora ele vai começar a se aproximar e vai passar pelo zenith, porque nós estamos numa latitude menor do que a inclinação axial à Terra. Se nós estivéssemos exatamente na inclinação axial à Terra, ele passaria pelo zenith precisamente no solstício de verão. Como nós estamos numa latitude menor, então ele vai passar pelo zenith um pouco antes do solstício de verão e um pouco depois do solstício de verão. Então, nós podemos observar aqui, né? que agora o sol passa praticamente por cima do zenith. Ele não passa exatamente porque tem a diferença de horário. A inclinação axial também varia em função do horário. Então, só em algumas épocas muito específicas que o centro do sol vai coincidir quase exatamente com o zenith, quase exatamente ao meio-dia, né? Para quem não está marcando o meio-dia, é porque ele está com o fuso horário de Atenas. Ele não corrigiu o fuso horário ainda. E aqui nós podemos observar que, ao longo do ano, ele vai ter essa variação para os dois lados, né? Vamos pegar aqui. Ó, janeiro, vou manter fixo o horário que ele está próximo do zenith. Pausar. Então, aqui ele está praticamente, né? Nos zenith. Se considerar o fuso horário da nossa localidade em relação ao de Atenas, né? Aqui seria meio-dia na minha localidade. Se nós passarmos aqui agora para fevereiro, ele já está um pouco... Ó, aqui seria equivalente ao meio-dia de novo. Eu vou corrigir o fuso horário para ficar certo nisso aqui. Fuso horário. Então, fuso horário de Roma, né? Vou colocar São Paulo ou Brasília. Vamos ver se tem aqui... Tem GMT menos 3H. GMT menos... Menos 3. Pronto. Então, estamos agora no fuso horário correto. E aqui é o meio-dia. Fixar o tempo. No solstício, né? Ele vai passar... Aqui ele não está exatamente... Porque eu não estou no meridiano de 45 graus. Eu estou no meridiano de 45 vírgula alguma coisa. 45 vírgula 48, aproximadamente, né? Se eu estivesse no meridiano de 45 graus, e o fuso horário aqui fosse representado por esse meridiano, então ele estaria mais próximo, né? Do zenith. Aqui, à medida que nós avançamos, né? Vamos avançar aqui agora. Foi muito rápido aqui. Eu cliquei sem querer. Foi muito rápido. Então, aqui, à medida em que os dias avançam, né? 3 de janeiro, né? Aqui está avançando. Ele vai se afastando do zenith. Se avançarmos no ritmo de meses, né? Ele vai afastando mais rápido do zenith. E quando nós estamos em julho, 20 de julho, 20 de junho, né? Nós já estamos no solstício de inverno. Então, aqui nós estamos no máximo afastamento do zenith quando o horário está próximo do meio-dia. E aí nós podemos perceber que o Sol, ele não nasce, né? Isso ficou muito claro já. Ele não nasce na mesma posição. Ele não se põe na mesma posição. Ele não faz a mesma trajetória no céu. Ele não tem... A duração do dia e da noite não são iguais, né? E não permanecem essas variações entre o dia e a noite. Não são constantes ao longo do ano. Elas variam ao longo do ano. Variam ao longo dos anos também. Não se repetem todos os anos. Por exemplo, o solstício de verão e de inverno, eles não ocorrem exatamente na mesma data todos os anos. Elas variam ligeiramente de um ano para o outro. Não só em função do ano bissexto, mas também por outros motivos, né? Por outros movimentos aparentes da Terra. Movimentos, na verdade, aparentes do Sol. Muito bem. Agora vamos para os planetas, né? Nós já percebemos que não é tão simples. O que nós aprendemos na escola é uma versão extremamente degradada do que realmente acontece. Nós percebemos que o Sol não está no Zenit ao meio-dia. A duração do dia não é igual ao longo do ano. Ela não é igual ao longo dos anos, né? Na mesma data, nos diferentes anos, ela não é igual. O Sol não retorna exatamente à mesma posição a cada ano. A Lua não retorna a cada ciclo. A duração do período das fases não é a mesma duração que leva para ela passar pela mesma posição no céu. Se nós observarmos a Lua cheia em um certo horário, e observarmos a Lua cheia na próxima Lua cheia, no mesmo horário, ela não vai se encontrar na mesma posição. E mesmo que descontarmos o movimento aparente do Sol, ela também não vai estar exatamente na mesma posição. Então, são vários efeitos que dificultam calcular e fazer um modelo matemático que será capaz de prever as posições desses objetos. E, por enquanto, estamos nos objetos mais simples ainda. O Sol e a Lua. Na verdade, a Lua é mais complexa devido aos efeitos. Depende do nível de precisão que você vai medir, a Lua é mais complexa porque ela sofre a ação gravitacional substancial do Sol e da Terra. E os outros planetas só são fortemente influenciados pelo Sol. Então, tem um agente atuando, muito massivo atuando sobre os planetas. Já a Lua tem dois agentes massivos atuando substancialmente. Então, isso torna mais difícil para um nível alto de precisão, no caso do Newton, a partir do Newton, é mais difícil calcular a posição da Lua do que a posição dos planetas. Mas, para a época dos gregos, inicialmente, tanto é que eles tinham o ciclo de Saros, que é de 54 anos, que é muito fácil prever eclipses usando o ciclo de Saros, porque eles se repetem. A cada 54 anos, as posições... Deixa eu pegar um exemplo de um eclipse. Vamos ver um eclipse aqui. Nosso último eclipse... Acho que foi em outubro, não é? Foi em novembro, outubro de 2023. Que seja��ato... Ainda uma vez, quando pensou para que quem irei tem株 um jogo ao sol e do nenhum campo para guardar o beetle, para que tenha sentido no começo a ser no espaço estatal. Vem estar revescante para que a gente tenha que ser необходимо para quem quer fazer. Ficando a lua que é mais fácil Ficando a lua Vou tirar esse cenário de fundo Então aqui tem uma alunação Novembro No outubro Então aqui nós temos um eclipse Em outubro Se nós Mudarmos daqui a 54 anos Vamos fixar tudo aqui Mais ou menos tudo mais ou menos igual Vamos colocar uma posição Que ocorra o eclipse total Que ele fica melhor Deixa eu ver em qual localidade foi No Peru mais ou menos Que fez o eclipse total Guiana, né? Guiana é inglês eu acho Vamos colocar aqui uma latitude zero É, eu ainda não vi Acho que 7 talvez Menos 7 Vou colocar a sua aqui Então tá, menos 7 graus Ele teve Um eclipse total Nesse horário É 16 horas 41 minutos Vou passar esses segundos aqui E no dia 14 de outubro de 2023 Se somar ou subtrair 54 anos Então vou botar aqui 77, né? Vamos ver agora aqui A posição da lua Vamos ver agora O ciclo de Saros Estou vendo a animação anterior Muito bem En Vi Toda ne Ou meth Olha 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 E aqui nós temos um outro eclipse, que não é exatamente idêntico ao anterior, porque o ciclo não é de exatamente 54 anos, mas em aproximadamente 54 anos, nós temos uma repetição quase exatamente da mesma situação que havia 54 anos antes, anteriormente. Isso acontece porque os períodos orbitais da Lua, o período sideral, o período anomalístico, o período sinódico, o período orbital da Terra, eles acabam gerando uma ressonância. Não é pela ressonância, mas pela sincronia, que acabam voltando a formar quase um ciclo perfeito. A cada 18,67 anos, aproximadamente, já tem esse efeito, e a cada 54 anos se repete quase na mesma data. Então, nós temos esse ciclo de Saros, que já era conhecido, provavelmente os babilônios, os egípcios, já conheciam essas repetições, porque os eclipses eram fenômenos muito marcantes, especialmente os solares. Então, eles sabiam que depois de um certo período, toda uma certa tábua de eclipses voltava a se repetir aproximadamente na mesma ordem, na mesma localidade, na mesma região, etc., etc., com uma variação pequena. Então, era relativamente fácil prever aproximadamente esses movimentos da Lua. Precisamente era difícil, mas aproximadamente era fácil. O Sol também era relativamente fácil. Então, para a agricultura, desde 11.000, 12.000 a.C., já havia agricultura que era praticada justamente baseada nos ciclos de observação do Sol, que era comparativamente fácil. Não é fácil, fácil. Nós percebemos que não é tão simples assim, porque nós temos que inferir a posição do Sol a partir da posição das estrelas, porque nós não conseguimos enxergar o Sol entre as estrelas, porque ele ofusca tudo o que se encontra em volta. Então, conseguimos observar as posições das estrelas um pouco antes dele se pôr, um pouco antes dele nascer e um pouco depois dele se pôr. E com isso conseguimos inferir a posição do Sol e supor que quando ele está se movendo, as estrelas estão acompanhando o movimento dele. E aí, medindo as posições das estrelas, em diferentes períodos, nós podemos inferir a duração do ano, os períodos de colheitas, etc., com base nas posições das estrelas e não do Sol. Porque do próprio Sol, além do risco de ferir a visão, ferir a retina, lesar a retina, é mais difícil de observar. E também por ser um objeto extenso, tem outras dificuldades também de se medir precisamente a posição. É mais fácil medir precisamente a posição de uma estrela do que de um objeto que tem quase meio grau, tem mais de meio grau de diâmetro aparente. Então, aqui nós chegamos até um ponto já razoável, já pegamos o movimento do Sol, da Lua, o ciclo de Saros, e agora vamos para os planetas, para ter uma ideia da dificuldade de modelar o movimento dos planetas. Vamos pegar o exemplo de Marte, e vamos analisar a trajetória que Marte deixa à medida em que ele se move. Vamos voltar aqui para a nossa localidade. Vamos voltar aqui para a nossa localidade. Tá bom aqui essa localidade, vamos deixar 22,85 e 45,48. Só que aqui é este, e aí está certo, sul está certo. Então, agora aqui decorar a casa, agora acho que ele vai fazer a busca no lugar próximo. Pronto. Então, temos aqui, nossa localidade, vamos voltar para a nossa data, fixado o tempo, e vamos agora para Marte. Pronto. E agora vamos mover Marte e deixar um rastro. Vamos analisar. Antes de deixar o rastro, vamos observar Vênus e Mercúrio em relação ao Sol. Vamos mover aqui. Vamos fixar o Sol, na verdade, e observar o movimento de Vênus e Mercúrio em relação ao Sol, mantendo o Sol fixo. Vamos dar um anti-zoom, né? Aqui nós, vou tirar o Zenit, que esse Zenit está pulando na tela. Pausar um pouco. Vamos ver o Zenit. Pronto. Nós podemos perceber aqui que a Lua vai fazendo um zigue-zague no céu, do ponto de vista do nosso ponto de vista de observação. Ela vai fazendo um movimento sinuoso no céu, um zigue-zague. Podemos observar o Sol, ele tem um movimento mais regular, ele acompanha a eclíptica. A Lua, o movimento da Lua passa novamente aqui. Estamos aqui em um ritmo bem rápido, está passando aproximadamente um dia por segundo. Quase um dia por segundo. Vou acelerar um pouco mais, porque nosso interesse não é na Lua, e sim em Vênus e Mercúrio. Aqui nós observamos que à medida que o Sol vai se movendo, vamos observar todos os planetas, né? Olha, repara bem em Vênus e Mercúrio. Mercúrio se afastou e se aproximou, se aproximou de novo, deu a volta em torno do Sol, voltou, deu a volta de novo, saiu pelo outro lado. Repara que Mercúrio, ele vai até uma certa distância do Sol, que é no máximo uns 28 graus de distância. Essa distância angular entre o Sol e Mercúrio, ela não ultrapassa 28 graus de ângulo. A distância de Vênus até o Sol não ultrapassa 47, 48 graus. Então nós vemos aqui que esses dois planetas, Vênus e Mercúrio, eles acompanham o Sol nesse movimento. Isso já foi percebido por Herácrito, do ponto, há alguns séculos antes de Cristo. Ele já constatou que Vênus e Mercúrio se mantinham muito próximos do Sol, enquanto os outros planetas... Vamos observar Marte aqui, por exemplo. Vamos observar o movimento de Marte. Eu vou acelerar para a gente ver o movimento de Marte. Ó, o movimento de Marte em relação ao Sol. Marte está ficando para trás, né? Está muito rápido aqui, não sei se dá para ver bem isso aqui. Vou reduzir um pouco. Ó, Marte está se afastando do Sol. Agora ele está se aproximando, agora ele está... Eu não sei se ele fez um retrógrado aqui agora, mas ele está... Está se aproximando novamente do Sol. Vou acelerar um pouco e depois eu vou desacelerar. Agora Marte está se afastando do Sol. E ele continua se afastando, né? Ele deu a volta... Vou por aqui que é melhor por aqui. Vou parar... Ele está acelerando demais. Vou fixar... E vou por aqui. Vamos ver por meses aqui, né? Aqui por meses, meu grado. Então, ó... Marte em relação ao Sol. Aqui é a posição do Sol. O Sol está ficando para trás, né? Em relação a Marte. Se afastou. O Sol deu a volta e começou a aparecer do outro lado, né? E agora... Tem que fixar a Marte aqui, né? Marte... 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 Fixei Marte. Pronto. Então, vamos voltar aqui. O Sol... Se afastou de Marte. Ele voltou a ser aproximado, mas pelo outro lado agora. O Sol... Agora chegando por aqui. Passou por Marte. Marte ficou aqui. Continua no centro Marte. E o Sol foi indo para cá de novo. Foi se afastando. Sumiu por ali. Ele vai aparecer de novo por ali. Deixa eu... Revisir aqui. Aqui eu estou recuando no tempo, na verdade. Vamos avançar no tempo. Mas o importante de eu perceber aqui é que o Sol, ele se aproxima. E depois ele se afasta, mas indo na mesma direção. Ele dá a volta pelo outro lado. Ou seja, o Sol e Marte estão em uma certa posição. O Sol vai se afastando de Marte. Vai dar a volta por baixo. Vai voltar. Aparecer pelo outro lado. E vai voltar. E vai fazer tudo de novo. Vênus e Mercúrio, não. Vênus e Mercúrio, eles acompanham o Sol. Eles vão até uma certa distância. Voltam. Eles não dão a volta completamente. Como no caso de Marte, Júpiter e Saturno. Mercúrio e Vênus, eles fazem isso. Em torno do Sol. Marte, Júpiter e Saturno, não. Eles dão a volta completa. Urano, Netuno e Plutão também, mas eles não eram conhecidos naquela época. Então, estou estudando só Marte, Júpiter e Saturno. Então, eles dão a volta, você vai observando no céu, eles dão a volta em relação ao Sol e voltam pelo outro lado. Eles têm um movimento de retrogradação, um movimento retrógrado, mas só que eles recuam um pouco, mas eles continuam indo. O movimento longo é um movimento que gira em torno. Mercúrio e Vênus, não. Eles não se afastam mais do que, no caso de Mercúrio, 28 graus e Vênus 47, 48 graus. O máximo é que eles chegam a se afastar do Sol. Mercúrio chega a 22 até 28 graus, depende se ele está no Periel ou no Afélio. Então, eles se afastam, no máximo, 28 graus. E Vênus, no máximo, 47 graus. Eles se afastam até um certo ponto e se aproximam novamente. Então, o que nós podemos notar aqui... Vou até colocar um movimento... Eu coloquei aqui, no caso, as órbitas. Vou colocar novamente aqui Vênus e Mercúrio. Eu vou colocar o exemplo do Mercúrio, como ele movimenta mais próximo. Então, ele traça esse movimento em relação ao Sol. Certo? À medida que o Sol vai se movendo, Mercúrio vai acompanhando o Sol. Vou fixar o Sol, senão ele vai sair da tela. Então, eu fixo o Sol. Vou fixar Mercúrio, porque... Está ficando Mercúrio ou Vênus? Mercúrio, né? Vou fixar Mercúrio. Então, aqui nós temos claramente o movimento em que o Sol vai se movendo entre as estrelas. Ele percorre uma trajetória de 360 graus. Todos os planetas, Marte, todos a partir de Marte, percorrem um ciclo de 360 graus em relação ao Sol. Entretanto, Mercúrio e Vênus não chegam a se afastar mais do que 28 ou 47 graus. Aqui a órbita de Mercúrio fica em relação ao nosso ponto de vista, não é em relação ao movimento intrínseco. Do nosso ponto de vista da Terra, que também estamos nos movendo em torno do Sol, mesmo assim nós percebemos esse movimento de Mercúrio. E isso acontece, porque ele tem uma órbita menor do que a da Terra. Se nós projetarmos a posição aparente de um objeto, se nós tivéssemos um planetário, aqui o Sol, aqui Mercúrio se movendo e a Terra se movendo aqui. Do nosso ponto de vista, eu estou aqui. Do seu ponto de vista aí, você está olhando para cá. E tem aqui um objeto, você tem uma órbita em torno desse objeto que é o Sol, e tem um objeto que tem uma órbita menor que a sua. Se ele tem uma órbita menor que a sua, ele vai ficar nessa região aqui. Por maior que ela seja, se ela for menor que a sua, ela vai até uma certa distância e volta. Ela não vai ultrapassar muito mais, com uns 40 e poucos graus, em relação, uns 60 graus, menos de 60 graus, em relação à sua posição. Agora, no caso de Marte, Júpiter e Saturno, que tem órbitas maiores, eles são mais distantes do Sol do que a Terra, então eles vão passar por trás. De onde você está olhando, ele vai passar por ali, por trás. Então, se ele passou por trás, ele vai passar por aqui, vai passar por lá, por trás, e vai passar novamente, por aqui. Então, ele consegue dar uma volta de 360 graus. Outro ponto importante a observar aqui, que é um dos mais importantes, nós precisamos chegar a esse ponto, é essa trajetória que Mercúrio está descrevendo. Em relação ao Sol, tomando o Sol como referencial, ele descreve essa órbita vermelha, essa trajetória vermelha, pegando o Sol como ponto fixo. Agora, considerando as estrelas como referência, a trajetória dele em relação a essas estrelas, são esses movimentos, essa trajetória azul. Eu vou até remover aqui a órbita para não confundir. Vou tirar aqui, pausar, e remover, remover a órbita. Então, agora temos só a trajetória que ele vai deixando, à medida em que ele vai se movendo em relação às estrelas de fundo. Essa é a trajetória, essa linha azul, é a trajetória que vai sendo produzida por Mercúrio. Aqui Mercúrio se movendo. Ele tem um movimento retrógrado, tem um certo ponto que ele volta, movimento retrógrado, justamente porque ele está orbitando o Sol. Então, o Sol está se movendo, o Sol, o movimento do Sol é contínuo, ele não tem o movimento retrógrado. Agora, os planetas, especialmente Vênus e Mercúrio, que nós observamos claramente esse efeito, ele está fazendo isso. Então, ele vai, gira em torno do Sol e volta. Como ele está mais próximo que a Terra, ele tem um movimento angular mais rápido e absoluto, tangencial, também mais rápido. Então, quando a Terra está em uma certa posição, a Terra está em relação ao Sol, está em outra posição. Então, se está aqui, está se movendo, esse aqui também está se movendo. Então, tem um certo ponto que os dois estão se movendo, você vai ultrapassar em relação ao cenário de fundo. Depois eu vou colocar uma imagem que representa melhor isso, que é difícil de fazer com as mãos. Mas esse movimento retrógrado vai ser produzido quando um planeta atravessa a órbita do outro, ou a posição, ou a longitude orbital de um dos planetas atravessa a longitude orbital do outro. Então, produz esse efeito de ficar para trás, de um deles ficar para trás. E aí vai dar, do ponto de vista de quem está observando, no caso da Terra, vai gerar esse movimento retrógrado. Então, aí você já começa a ter uma ideia da complexidade e dificuldade dos gregos, porque eles observavam isso, eles não tinham um software que te dava a imagem pronta dessas trajetórias, eles tinham que medir a posição do planeta em relação ao horizonte, a altura em relação ao horizonte, tem um pequeno movimento angular durante o dia, então, quer dizer, ele não ficava parado fixo para ele medir, ele tinha que medir e rapidamente anotar o horário que foi, não tinha relógio, era eclipsidra, eram ampulhetas, eram relógios muito primitivos antes do Huygens, então eles não tinham como medir com precisão o tempo, os instrumentos que eles tinham para medir o tempo não eram acurados, então eles tinham que medir a posição, o horário que foi feita a anotação e registrar aquele negócio. Depois do outro objeto, isso fazendo vários registros ao longo dos meses, dos anos, dos dias, dos vários dias, e aí eles conseguiam compor essa trajetória que nós observamos aqui, essa linha que nós vemos de Mercúrio, são os vários pontos que eles registravam ao longo do ano, sem contar que aqui nós não colocamos a atmosfera e nem o cenário de fundo, então se tivesse a atmosfera e cenário de fundo, vou colocar mais devagar para visualizar melhor esse efeito, então nós temos aqui o objeto, deixa eu fixar o cenário, tinha que fixar o cenário e não o objeto, deixa eu desfixar o objeto, fixar o cenário, então o que eles viam era isso aqui, quer dizer, eles tinham um cenário que ficava às vezes claro, às vezes escuro, interrompia os registros que eles estavam fazendo, eles tinham um registro contínuo, como nós fizemos aqui, que nós removemos o terreno, ficamos no espaço e tiramos a atmosfera, então o Sol parou de ofuscar todos os objetos, então eles tinham que a partir dessa observação descontínua, que eles tinham que inferir uma parte dos movimentos e registrar rapidamente antes que o objeto mudasse de direção, não tinham relógios apropriados para medir e com todas essas dificuldades, eles tinham que recompor essa trajetória, então vamos colocar novamente aqui, fixar novamente em Mercúrio, pausar, vamos fixar em outro, vamos pegar Saturno, que é mais lento e também ele deixa mais, ele deixa 29, vamos pegar Saturno agora, fixar em Saturno, assim, pronto, acelerar o processo, então aqui Saturno já começou o retrógrado, nesse movimento, Saturno faz 29 a 30 períodos retrógrados, porque o período orbital de Saturno é 29,46 anos, então ele vai percorrer ao longo de uma trajetória completa, Saturno corresponde 29,5 trajetórias da Terra, então nós vamos ultrapassar, enquanto o período dá uma volta completa em torno do Sol, nós vamos ultrapassar Saturno 29 ou 30 vezes, 29 vezes e meia, nós vamos ultrapassar Saturno, enquanto ele vai orbitando o Sol, nós vamos orbitando também, e vamos ultrapassar várias vezes, cada vez que nós ultrapassamos, como nós nos movemos mais rapidamente que ele, nosso movimento angular é mais rápido que o dele, nós ultrapassamos, então ele está se movendo em relação às estrelas de fundo, quando nós vamos nos aproximando, nós passamos e ele passa a ficar para trás, então esse movimento retrógrado que nós observamos aqui, vou passar um pouco mais devagar, isso se deve ao nosso movimento de ultrapassar Saturno, então essas interpretações, aqui eu já estou colocando uma interpretação heliocêntrica, Copérnico, ele teve que descobrir isso, o Al-Shatir, por exemplo, ele não chegou a interpretar dessa forma, o Al-Shatir ele interpretou uma parte do problema, aqui tem séries que nós não deveríamos representar porque ele não aparece, mas quando eu coloco o sistema solar ele acrescenta séries, vamos deixar as séries aí, mas o Al-Shatir ele não tinha conhecimento, não tinha feito essa interpretação na época, o Al-Shatir tinha um modelo muito parecido, equivalente praticamente ao de Copérnico, mas só que ele não colocava o sol no centro, no modelo de Al-Shatir era a terra que ficava no centro, mas a estrutura geral dos epicículos, todos os diferentes, eram basicamente iguais, eram iguais na verdade, o modelo de Copérnico ele é equivalente ao modelo do Al-Shatir, inclusive a suspeita é que ele pode ter até copiado o modelo do Al-Shatir, mas aqui o que nós precisamos entender nessa situação é justamente que todos os planetas têm essa característica, nos casos de Mercúrio e Vênus, nós percebemos que eles fazem o movimento de uma órbita, provavelmente eles aparentam uma órbita em torno do Sol, já os outros planetas exteriores eles não aparentam essa órbita, mas nós podemos deduzir essa órbita desde que nós tenhamos um conhecimento vastíssimo e muito detalhado dos movimentos dos planetas, dos movimentos aparentes dos planetas e poucas pessoas no mundo tirando o Galileu, o Tico, o Kepler, poucas pessoas no mundo tinham esse conhecimento na época porque você precisava de muitos registros, você não tinha esses mapas e softwares que você pode representar como nós estamos fazendo aqui agora, então eles tinham que registrar esses movimentos, anotar esses movimentos, desenhar e representar esses movimentos e deduzir o que provocava esses movimentos e tem mais um ponto importante porque foi perguntado para Platão, um dos discípulos de Platão ou era discípulo de uma outra pessoa mas foi perguntar para Platão como seria possível representar os movimentos dos planetas e Platão deu uma resposta certíssima que é com círculos se movendo em torno de outros círculos, você tem um círculo na borda desse círculo você coloca o centro de um outro círculo que também se move e assim sucessivamente na verdade a pergunta foi um pouco mais específica ainda foi como nós podemos representar os movimentos dos planetas a partir de movimentos uniformes e aí o Platão falou com movimentos de círculos conectados em outros círculos então você tem um círculo que se move você tem um outro ponto nesse círculo que é o centro de um outro círculo então esse aqui é o deferente esse aqui é o epiciclo e você pode ter um epiciclo no outro epiciclo e assim sucessivamente isso equivale a uma série de Fourier ou uma série de Taylor depende se você vai usar um polinômio ou senos e cossenos então você consegue representar esses movimentos complexos combinando vários movimentos circulares quer dizer Platão ele precedeu Taylor e Fourier em dois mil anos praticamente o Eudoxo ele já havia feito um modelo similar só que ele não tinha ele tinha as esferas concêntricas as esferas homocêntricas que foi o que o Aristóteles também fez então ele não chegou a usar os epiciclos mas ele já tinha essa percepção então os gregos já sabiam disso eles tinham registros que os planetas faziam esses movimentos retrógrados eles não conheciam o Urano embora o Urano já fosse visível a olho nu Vesta também Vesta era visível a olho nu mas eles não conheciam porque é muito difícil você detectar um objeto que tem magnitude 5 magnitude 5.5 que é o limiar da visão humana e você perceber o movimento desses objetos em relação às outras estrelas inclusive porque no catálogo de Parco não chegava até um brilho tão tênue ele tinha cerca de mil estrelas registradas então o objeto que você tanto o Galileu por exemplo o Galileu observou Netuno em 1612 ou 14 ele não chegou a reconhecer como sendo um planeta porque ele ele anotou a posição tem um vídeo que eu até comento um pouco mais sobre isso assisto os outros vídeos que eu falo um pouco mais sobre isso mas a questão é que Galileu ele anotou incorretamente anotou a posição correta mas ele não percebeu quando ele observou novamente e viu uma posição diferente daquela entre aspas estrela ele achou que era outra estrela ou que ele havia na verdade ele não achou que era outra estrela ele achou que ele havia anotado incorretamente no dia anterior e aí ele apagou a anterior e marcou o novo registro e ficou como se fosse uma estrela Netuno ficou registrado como uma estrela porque ele não percebeu esse movimento e então quer dizer Netuno já era conhecido na época de Galileu mas não era identificado Urano e Vesta já eram conhecidos na antiguidade porque eles eram visíveis então provavelmente já tinham sido observados mas não foram registrados e identificados e no caso dos planetas então tem essa questão que é muito importante para a análise da complexidade do movimento dos planetas e dessa indução finita que é importante dos movimentos de Mercúrio e Vênus que Heráclito do Ponto já achava que esses planetas giravam em torno do Sol e os outros planetas fazem o mesmo tipo de movimento eles também fazem esse movimento retrógrado que sugere aquela questão de você estar sendo e aí tem a interpretação de Tico Brahe não é que nós estamos ultrapassando o planeta é o Sol que está ultrapassando e produzindo esse efeito porque no modelo do Tico Brahe tem uma equivalência e nessa equivalência do Tico Brahe é praticamente o modelo do Tico Brahe é idêntico matematicamente o modelo do Tico Brahe se você ajustar os parâmetros ele fica idêntico ao modelo do Copérnico o fato de ele colocar o Sol no centro ou a Terra no centro é indiferente as posições que você vai observar os objetos os movimentos que você vai observar nos objetos vão ser os mesmos o Einstein depois quando ele tratou a literatura de relatividade geral uma das questões inclusive que o Lohans analisava de maneira diferente do Einstein o Poincaré e o Lohans eles interpretavam como se o Éter determinasse um referencial absoluto o princípio de Meck que estabelecia um referencial absoluto e o Einstein colocou como se não houvesse referenciais privilegiados todos os referenciais são equivalentes na verdade você tem referenciais que são acelerados e quando eles são acelerados eles são considerados não inerciais quando você tem um movimento que não é acelerado e um acelera em relação àquele então aquele que não é acelerado você interpreta como sendo inercial ou pelo menos como tendo prioridade para ser tratado como inercial então não vou entrar nos detalhes do Lohans porque tem outros que eu trato disso também tem uma parte que eu trato no dia dos apodíticos não vou entrar em detalhes sobre isso mas a questão do Einstein da relatividade dos movimentos o Galileu ele precedeu em alguns aspectos mas só que uma abordagem muito mais primitiva a abordagem da relatividade do Galileu ela é só em relação a essas aparências de movimentos aparentes e o Galileu ele compreendia que o movimento do Tico Brahe era equivalente ao movimento do Copérnico o Kepler também compreendia que o movimento do Copérnico e do Tico Brahe os modelos eram equivalentes em relação a essas representações quando o Galileu escreveu o diálogo sobre os dois máximos sistemas e não incluiu o do Tico Brahe porque ele sabia que não dava para ele vencer o modelo do Tico Brahe como argumentação usando o do Copérnico como rival não havia como rivalizar porque o Tico Brahe além de prever as posições da mesma maneira e resolver os problemas conceituais os problemas observacionais que o Copérnico resolvia e a questão do tamanho da Lua das fases de Vênus as fases de Vênus eu vou passar daqui a pouco a mostrar esse efeito também vou interromper vou continuar outro dia porque já está quase acho que 10 da noite não sei que era ação agora deixa eu colocar aqui fixar o horário paralisar e fixar é 22h15 eu vou interromper aqui daqui a pouco mas depois eu falo desses dentro das fases de Vênus fases de Mercúrio fases inclusive de Marte só que as fases de Marte por ele ter uma órbita externa a da Terra o Marte nunca Marte nunca chega exatamente a um quarto linguante ou quarto crescente e nunca chega a uma fase nova ele tem oposição conjunção superior ele tem uma oposição e tem uma uma conjunção já Vênus e Mercúrio eles não tem uma oposição nunca você vai ver Mercúrio meia noite nem Vênus você nunca vai ver Vênus meia noite na verdade se você tiver numa latitude muito alta quase no Polo Norte ou no Polo Sul você consegue ver em meia noite porque a meia noite o Sol está visível o Sol está visível meia noite então você consegue ver também Vênus e Mercúrio mas em baixas latitudes como a nossa de 23 graus 22.25 graus nós não conseguimos enxergar Marte e Mercúrio meia noite porque eles estão próximos do Sol então o Sol o Sol está no Nadir nesse momento não está no Nadir mas vai estar no Nadir daqui a pouco meia noite vai estar quase aproximadamente próximo ao Nadir que é mais ou menos o centro do céu o centro do céu contrário o centro do céu ali e a Nadir lá embaixo ali a Zênite e ali o Nadir então o Sol vai estar daqui a pouco lá e Vênus e Mercúrio estão lá eles estão próximos a uma distância menor que 47 graus do Sol então os gregos eles conheciam tudo isso eles não tinham cálculos muito precisos eles conseguiam prever essas posições eles tinham desenhos tinham mapas registros das posições anotadas numericamente e mapas representando geometricamente o Eratóstenes por exemplo ele fazia mapas geográficos e eles tinham representações aproximadamente equivalentes de mapas celestes então eles tinham uma ideia aproximada embora fosse muito mais difícil mas eles tinham ideias aproximadas de representações visuais e na época do Galileu tinham também esses efeitos mas o ponto é que era mesmo tendo essas informações era muito difícil tratar esses dados você descrever um modelo matemático que seja capaz de prever esses movimentos a longo prazo porque esses planetas quando eles vão fazendo esses movimentos de retrogradação quando o Saturno completa esses ciclos ele não vai voltar na mesma posição inicial assim como o Sol a Terra o Sol a Lua também não retornam às posições iniciais depois que ele faz 29,5 movimentos desses e ele chega por trás novamente ele vai chegar em uma posição um pouco diferente da inicial e vai fazer um outro movimento cíclico que novamente vai deixar um percurso diferente do original e na segunda vez também na terceira vez também todas as vezes ele vai fazer movimentos que não são exatamente periódicos então essa era uma das grandes dificuldades dos gregos e do Galileu e do Newton e continua a ser até hoje porque eles não descrevem trajetórias perfeitamente cíclicas são períodos cada vez um pouco diferente dos anteriores inclusive essa foi uma questão levantada por Pan Carreco inclusive analiso no volume 1 do Guia dos Apodídicos que era se o sistema solar a longo prazo se ele era estável porque já que os ciclos não são exatamente repetitivos não são regulares se a longo prazo se os planetas permaneceriam nas suas órbitas ou se eles escapariam ou se eles colidiriam ou se eles cairiam no Sol se aconteceria uma espiral até chegar ao Sol então eles havia essa questão e o Pan Carreco foi uma das pessoas que trabalhou tentou resolver esse problema e tem uma história muito interessante que é analisada no volume 1 do Guia dos Apodídicos que é a base do problema dos três corpos e dos sistemas dinâmicos de um modo geral que foi uma nova área ele inaugurou um novo campo de estudo a partir desse problema e a partir do formato da Terra da análise do formato da Terra ele criou mais de um ele criou dois novos campos de estudo enfim eu vou interromper por enquanto aqui eu já estou ficando cansado mas acho que já deu para colocar bastante coisa e deu para proporcionar uma ideia aproximada de como são os movimentos porque nós estamos observando aqui da Terra nós estamos observando de cima quando você vê uma representação do sistema solar com as elipses bonitinhas os movimentos o Sol ali no centro os planetas girando em torno do Sol as pessoas podem ter a impressão que se você olhar para o céu você vai ver o Sol e os planetas girando em torno do Sol não é isso que você vê é muito diferente o que você vê o que você vê no céu são esses movimentos aqui porque nós somos um dos planetas que estão em movimento em torno do Sol claro que depende do referencial se você escolher a Terra como referencial estático então é o Sol que está se movendo você não tem uma necessidade de prioridade por isso mas para questões físicas para facilitar os cálculos nós tratamos como o Sol ou mais precisamente o baricentro do sistema solar como sendo o centro do sistema em torno do qual os objetos não é o centro mas é o foco em torno do qual as elipses das órbitas as quase elipses das órbitas se desenvolvem e aqui nós tivemos a partir daqui já podemos ter uma ideia aproximada mas vamos aprofundar um pouco mais ainda para que nós possamos perceber bem essa questão do debate entre heliocentrismo e geocentrismo se nós não compreendermos bem isso não dá para saber não dá para julgar em que medida o Galileu o Keper tinham razão e em que medida o Ptolomeu e o Aristóteles e o Tico Brahe tinham razão depois que compreendermos bem isso nós vamos perceber que o Tico Brahe era a pessoa que estava mais próxima de representar bem a natureza dentro do paradigma vigente na época o Keper é o que representou melhor para o nosso paradigma atual e o Tico Brahe para o paradigma da época em relação aos movimentos planetários estritamente essas observações dos movimentos o Keper estava mais próximo do que o Tico Brahe mas se considerar fenômenos físicos vários processos físicos que não podem ser negligenciados então o Tico Brahe naquele contexto para a física aristotélica o Tico Brahe naquela época era o que estava mais próximo da verdade então é isso por enquanto vamos interromper depois eu vou prosseguir eu vou costurar os vídeos eu não sei se eu vou colocar em dois vídeos separados ou se eu vou emendar mas é basicamente isso então agradeço a todos pela atenção e até breve se Deus quiser se você está gostando dos nossos vídeos compartilhe nas nossas redes sociais divulgue entre os seus amigos se você tem professores de física de matemática de astronomia de química de qualquer área relacionada alguns dos temas que são abordados aqui divulgue entre os seus professores porque eles ajudam a divulgar entre os alunos e com isso conseguem atingir um público muito maior divulgue nos canais que você costuma assistir canais que você acha que são interessantes que são sérios que tratam de ciência que tratam de questões relacionadas a divulgação científica história da ciência filosofia da ciência questões filosóficas qualquer assunto relacionado psicometria ciência cognitiva todos os assuntos que forem intelectuais que você acha que são interessantes de outros canais que você frequenta faça recomendações para que divulguem nosso canal para que convidem para entrevista para que façam outros materiais relacionados aos nossos conteúdos para que nós possamos multiplicar o número de espectadores e crescer atingindo o público cada vez maior levando conhecimento de alto nível para um número cada vez maior de pessoas então é basicamente isso agradeço a todos pela atenção e até breve se Deus quiser Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto